Quando Penso Quase pensei, não tenho nada na mão Tive o tempo e não senti Tive amores e não amei Os amigos que perdi e as loucuras que vivi São tantas que já não sei Quem eu era Quem sou e quem Penso Se alguém hoje me espera Com certeza que mereço Mereço ainda Amor pela presença Para enfrentar a vida Com a ternura dos 40 Amor pela presença 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 Da vida que atrás deixei Não quero sentir saudades Ou em outras amizades Amar o que não amei Os copos que não bebi Os discos que não toquei Os poemas que não li Os filmes que nunca vi As canções que não cantei Meus amigos Importante é o sorriso Para seguir viagem Com a coragem Que é preciso Não adianta Deitar contas à vida A ternura dos quarenta Não tem conta Nem medida Não adianta Deitar contas à vida A ternura dos quarenta Não tem conta Nem medida Mas детura dos quarenta Não tem contaDA Não tem conta do que rote Mesmo agora Não tem conta de compro